Fala, rainhos e rainhas! Como vocês estão? Eu sou o Rádio e estamos de volta para mais um vídeo. Hoje vamos falar de jogos aí que foram meio arruinados pela ganância. Sabe aquele jogo que não soube dosar a mão pra tentar faturar ali na cara do jogador? São mais ou menos esses jogos aqui. Eles meio que deram uma estragada na experiência do jogador, adicionando algumas mecânicas que ficaram gananciosas até demais. Eu tenho um vídeo aqui de mais ou menos uma parte 1 desse aqui, eu vou linkar aqui em cima. Espero lembrar porque eu sempre esqueço essa bagaça. Eu vou linkar aqui em cima, tá? Então, alguns jogos que talvez não estejam aqui, eles estão lá, beleza? Então, sem mais delongas, deixa o like e se inscreve no canal. E se você quiser concorrer a um PS5 ou um Xbox Series X, clica no primeiro link da descrição pra você saber como participar e ainda ter ótimas chances de ganhar. E vambora pro vídeo. Eu vou já dar um spoilerzão aqui pra vocês. Vai ter yay pra caramba nesse vídeo. Acho que vocês já esperam isso, né? Esse vídeo que tem ganância não é vídeo se não tiver um joguinho. Da EA. E vamos começar. Eu já tô rindo aqui porque é muito engraçado. Tetris. A EA ali lançou Tetris nos mobiles, né? Ela desligou o jogo. O jogo foi removido das lojas esse ano, se eu não me engano. Mas por um bom tempo, acho que foi desde 2011, eles estavam ali nas lojas. E a EA teve a capacidade de conseguir colocar microtransação em Tetris. Tipo, Tetris. Mano, eu fiquei assim. Quando eu vi, eu falei, mano, eu fiquei pensando ali um minutinho ali, falando, o que que eu adicionaria de microtransação em um jogo tipo Tetris? Não tem nada pra adicionar, mané. Aí, acho que ela transcede no nível de ganância, que é algo que eu fico assim. Pô, cara, é bizarro. Não tenho outra explicação. E ela adicionou um serviço de assinatura, que se não me engano custava 30 dólares anuais ali. E você pagava isso pra você conseguir fazer mais pontos. Parece que você ficava na frente e não conseguia morrer. Era uma parada muito louca. Bizarra demais. Que a EA conseguiu ter a capacidade de monetizar um jogo, de criar microtransação em jogo como Tetris. Agora a EA removeu o jogo e entrou um outro jogo do Tetris. Que a única coisa que você paga agora é se você quiser tirar os anúncios que tem no jogo. Isso aí é uma coisa normal de jogos gratuitos. Mas, pelo menos, não é um serviço de assinatura a mais, né? Agora é outra empresa, inclusive, que tá gerenciando o Tetris. Mas, mano, a EA conseguiu monetizar. Criar microtransação em Tetris, velho. Parabéns, mano. Eu só não posso bater palma. Não tenho o que fazer. Um RPG aí que passou desapercebido até por alguns foi o Two Worlds 2. Ele é um jogo que tinha até alguns probleminhas. Tinha problemas de bugs. A história dele era meio morna e tal. Mas, pra quem curte aqueles RPGs meio massivos, talvez jogou Two Worlds e gostou. O problema é que os desenvolvedores lançaram uma atualização pro jogo sete anos depois. Que era basicamente uma DLC. O grande problema de tudo isso é que os caras, sete anos depois, trouxeram uma cacetada de microtransação pra dentro do jogo, mano. E, tipo, eram umas paradas que não agregava, assim, sabe? Não era uma arma, ó, meu Deus, linda, maravilhosa, poderosa. E, assim, era errado que o jogo era pago, né? Mas era, tipo, coisa como pacote de dinheiro, sabe? E o pior disso tudo é que o jogo, assim como o Skyrim no PC, pra quem jogou, você tinha o comando de consoles que, basicamente, você pode digitar cheats. Você pode fazer tudo no jogo que você quiser. Adicionar qualquer item no seu inventário, por exemplo, se tornar imortal. E aí, o que eles fizeram? Nessa atualização, os caras desabilitaram você poder usar os comandos de consoles. Justamente por isso. Porque muitas das coisas vendidas na loja eram boosts ali pra dar dinheiro, dar alguns itens que você podia conseguir, se você quisesse, né? Não ficar perdendo muito tempo colocando um códigozinho no jogo. Então, eles habilitaram justamente pra galera não fazer isso e pagar as microtransações que tinham dentro do jogo. Isso deixou a galera pistolaça na época. E com razão, né, mano? E ainda era um jogo single player pago colocando microtransação. Aí é absurda desse nível. É, esse daqui também deu uma transcedida boa. E se a gente não pode deixar de falar de ganância com os recentes aí Mario 3D All-Stars. Esse aqui, ele não transcedeu num nível assim de querer colocar microtransação, você comprar itemzinho no jogo. Ele transcedeu no produto todo, sabe? Eles decidiram pegar e vender o bagulho por tempo limitado. E aí, você tem que pagar caro pra caramba e tal. E ainda, né, eles não fizeram nenhum trabalho em cima do jogo que não justificava o preço dele que foi vendido por 60 dólares. e agora você tá achando até mais caro. Porque, se você quiser a mídia física, né, no caso, elas estão ficando mais escassas porque é por tempo limitado. Então, um jogo que também foi bem absurdo na ganância que pra mim manchou muito a franquia de Mario. Porque, em geral, é uma coletânea boa que vem em três jogos. Mas, o preço dela que a gente já cansou de falar aqui no canal era absurdo, né, velho? É um jogo que simplesmente é o mesmo, não teve mudanças. Eles jogaram pro emulador, aplicaram uns filtrozinhos pra melhorar um pouquinho a resolução de alguns, né, porque o 64, eles não mudaram praticamente nada. Só melhoraram ali o filtrozinho e deixaram mais nítido. E pá, 60 doleio tá na sua cara, mano. Um preço, um bagulho feito em uma semana enquanto empresas cobram o mesmo preço pros jogos feitos em 5, 7 anos. Então, isso aqui foi a ganância total. E, provavelmente, se prepare, porque vai ter mais coisa assim, amigo. Essa aqui foi uma série que eu acredito que muitos fãs tenham sofrido. Tales of Fantasy. O primeiro jogo da série Tales, né, que é bem famosa, principalmente lá no Japão, que já é uma série de jogos de RPG. E aí, eles decidiram trazer o seu primeiro jogo, né, de volta aí, de uma forma mais acessível e tal. E agora, ele estaria no iOS, no mobile, pra galera poder jogar. Olha que maravilhoso. Porém, né, como a maioria dos jogos que você vê que são antigos, os Final Fantasy mesmo, eles são pagos. Eles são até meio salgados, eu acho o preço, mas eles tentam ser fiel ao máximo. Eles se adaptam ali ao celular, às vezes mudam um pouquinho o gráfico, mas eles são meio que fiéis. Tales of Fantasy, não. Eles quiseram fazer o quê? Mudar totalmente, né? Já quiseram dar o jogo de graça, o que já, tipo, o santo já desconfia do bagulho, né? E aí, eles começaram a mudar coisas no jogo pra roubar dinheiro da galera. Simplesmente, os caras colocaram o jogo na dificuldade mais alta possível, e removeram save points que tinha antes de lutas de chefes e aumentaram, dobraram, na verdade, o preço de alguns itens que estavam dentro do jogo que você comprava, né? Então, por que eles fizeram tudo isso? É porque eles querem que o jogador jogue de uma forma mais hardcore? Não mesmo, porque eles vendiam itens dentro do jogo. Então, você pagava alguns itens com dinheiro de verdade, custando um, dois dólares, alguns itens que você compra dentro do jogo. Pra ter noção, um item que ressuscitava o personagem e custava dois dólares ali. E, cara, a Bandai, ao invés de tentar correr atrás do erro e tal, ela ajuda a pior forma possível ainda com a galera que gastou dinheiro dentro do jogo. Porque, simplesmente, depois de um ano, o jogo foi removido, deletado da loja, e, né, a galera que tinha o jogo também não tava conseguindo mais jogar, não podia mais jogar mesmo se eles tinham gastado dinheiro nisso. Então, teve gente que pode ter gastado dinheiro, e, ainda assim, essa galera que gastou dinheiro ficou ali na mancada, porque o jogo foi removido e o dinheiro dela foi pro Limbo, mano. Olha que absurdo. Pois é, é um caso mega bizarro aqui que estragaram com o clássico, basicamente, nos mobiles. E, pra finalizar, nós temos o nosso último querido joguito da EA também, FIFA 21 versão Nintendo Switch. pela segunda, na verdade, terceira vez que ela já fez isso com o FIFA 13, se eu não me engano, fez com o 20 e fez com o FIFA 21 também. Olha que coisa maravilhosa. Pera aí, senta aí no sofá que é bizarro. Acho que foi ano passado que eu fiz um vídeo falando sobre isso, que o FIFA 20 no Switch era basicamente o FIFA 19. Tinha, se eu não me engano, eles atualizavam o menu, algumas coisas dos jogadores, né, atualização de posição, mas o jogo era o mesmo, era o mesmo jogo, eles só modificavam, era um update pro jogo. Só que eles pegavam e renomeavam esse jogo como um FIFA novo, né, 19 virava o 20 e eles lançavam com o preço de 50 dólares pra você comprar. E aconteceu isso e agora aconteceu de novo. Então, o 19, o 20 e o 21 são todos os mesmos jogos, porém com a atualização nas escalas dos jogadores e só. Tipo, não muda nada. Então, né, a EA, além de fazer isso, tudo bem, eu até entenderia, sei lá, a gente tem que pagar os royalties ali dos jogadores e tal, a gente vai atualizar, a gente vai dar uma atualização pra vocês, vai chamar a FIFA 21, 10 dólares, 20 dólares aí, talvez, pela atualização, mas não, ela prefere nomear como um jogo novo, vender por um preço quase de um preço AAA, 50 dólares, e o mesmo jogo, não mudou nada, basicamente não teve serviço nenhum. É o Mario do futebol, praticamente isso aqui. E é isso que a EA fez, e a IGN, a própria IGN, ela fez uma review falando que, já que a FIFA copiou e colou o FIFA 20 no FIFA 21, a IGN fez a mesma coisa, copiou e colou a análise deles do FIFA 20 no FIFA 21, só que eles diminuíram a nota. Basicamente foi isso que a EA fez, ela copiou e colou, lançou o mesmo jogo, né, e vendeu por 50 dólares. E a galera que não tem muito conhecimento, não busca, não pesquisa tanto, acaba comprando, velho, ela acaba vendendo dessa galera que acaba dando dinheiro pra ela. Pois é, é um absurdo, mas acontece, e tá acontecendo desde o FIFA 19. Ai, ai, os caras transcedem, velho, é bizarro. E meus queridos, esse aqui é o vídeo, espero de coração que vocês tenham gostado, muito obrigado pela atenção de vocês, grande beijo, grande abraço, até o próximo vídeo, eu fico por aqui, um beijo no popô, é nóis, e fui.